Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um riete aqui do nosso canal. Temos aí o senador para falar do empichamento do poderoso chefão. Por um lado, eu até gostei que ele não ganhou a candidatura, porque ele vai ajudar mais ali no Senado do que em outro lugar. A gente tem uma esperança de que, através de senadores como ele, mais senadores possam olhar para o que tem que ser feito. E a pauta agora, uma das principais, não é a principal no momento, a principal para mim é a anistia, mas uma das principais é o empichamento. Porque se o empichamento vir, já vem um rolo compressor com tudo. Se uma coisa acontece, já acontece tudo de uma vez. E você quer ver aí na tela cheia, né? Ó, só fazer assim, beleza? Vamos terminar de assistir o vídeo aí. E se ele for consumado, o Congresso vai aceitar que o próprio Supremo sente em cima de um pedido de impeachment do Alexandre Moraes? Vão aceitar calados? Como é que vai se dar esse negócio? Adrílis, em primeiro lugar, bom dia. Parabéns pela sua eleição em São Paulo. O Brasil ganhou, não apenas a maior cidade do país, mas o Brasil ganhou com a sua eleição. Quero dizer que é a hora derradeira. Eu acho que nós estamos chegando, e antes eu estava assistindo o programa e vi essa frase, tanto da Duda quanto do Marco Antônio, é a hora derradeira, é a hora da verdade. Eu acredito que nós estamos chegando num momento de um impasse institucional no país, né? Devido à covardia do Senado até hoje, isso foi possível chegar a essa situação, a esse caos institucional. Mas vamos ter que saber. Nós temos o pedido de impeachment assinado por dois grandes juristas brasileiros, o ex-desembargador Sebastião Coelho e também o Rodrigo Marinho, constitucionalista da minha terra, do Ceará, junto com 157 parlamentares brasileiros, deputados federais, apoiado politicamente, inclusive com pedido, eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, 36 senadores da República até agora já assinaram pedido de urgência da tramitação dessa ação de impeachment, desse pedido, dessa denúncia, e estão faltando cinco para a gente ter a maioria. Se a gente tiver mais cinco senadores que deu uma estagnada, mas eu acredito agora que depois das eleições, com as sessões presenciais, porque nós estamos tendo sessões remotas, virtuais, eu acredito que nós vamos saber realmente se os outros cinco que a gente contava, o pessoal do PP, do Partido Progressista, tem gente inclusive do PL que não assinou ainda, e outros ali, republicanos, que eu acho que a gente tem boas chances de passar das eleições no segundo turno, a gente consiga essas assinaturas no tete a tete, porque eu acho que vai ficar feio para alguns colegas, que um dia desse estava junto, um dia desse não, ainda fica dando sinais que estão juntos com, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, e não assina um pedido de impeachment desse, a gente sabe, da questão de processo que correligionários têm ou eles mesmos têm junto ao STF, e fica esse poder protegendo o outro, mas a hora da erradeira está chegando. Eu acredito que nós vamos conseguir essa maioria, a população continua firme, cobrando, não desistiu, não podemos desistir, e aí, esse processo tramitando, abrindo o processo de impeachment, nós vamos chegar nessa situação institucional. Agora, o que está me preocupando, Adrílis, é ver a movimentação de Davi Alcolumbre, enquanto a gente está com essas PECs, avançando no Congresso, e ver que o Pacheco, que estava recentemente em Roma com o Davi Alcolumbre, está ganhando força dentro do Senado. É quase como uma opinião unânime de colegas que Davi Alcolumbre deva ser o próximo presidente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar, porque esse filme a gente já viu, a gente conhece o posicionamento de Davi Alcolumbre, não tem independência nenhuma, independência zero em relação ao Supremo Tribunal Federal, e tem gente já falando nos corredores, alguns senadores insatisfeitos, que nós vamos sentir saudade de quem? De Rodrigo Pacheco. Entendeu? Então, nós precisamos ter um nome, uma alternativa, tem bons nomes dentro do Senado, inclusive o PL, eu acredito que não vai ceder esse canto da sereia de Davi Alcolumbre, tem que ter uma posição, é um partido grande, nós precisamos ter nomes para que a gente possa enfrentar essa luta pela presidência presidência do Senado, que é agora, dia 1º de fevereiro do ano que vem, já está em cima, e eu estou muito preocupado com isso já. Eu ainda queria continuar batendo esse papo com o Girão, só vou perguntar, Girão, você tem dois minutinhos, só para ir para o Girão. Eu queria fazer uma perguntinha. Não, eu ia falar Ladies First, manda bala em dia. Obrigada, obrigada. Bom, bom dia, senador, eu queria perguntar para você, eu vi uma manifestação, eu acho que é de hoje, sua, ou é de ontem, falando justamente sobre o que está acontecendo com o Marcel Van Hatten, que é a nova vítima da vez, com mais um inquérito absurdo, e eu queria saber se você tem algo que você pode passar para a gente de dentro dos corredores, porque eu vi poucos senadores com a coragem do senhor assumindo e falando sobre o problema dessa situação e defendendo o Marcel publicamente. A gente tem quase 600 deputados, nem tantos estão se manifestando, a gente tem trocentos senadores, não vi ninguém se manifestando de forma incisiva como você, e eu queria saber quais são os próximos passos agora, porque a gente está falando desde que você apareceu aqui desse momento derradeiro que está chegando nesse final de ano, e junto com isso a gente tem mais essa perseguição em cima do Manhattan, mais uma talvez possível violação da tal da imunidade parlamentar, porque ele deveria poder falar o que ele quiser, então eu queria saber se você tem algum parecer, alguma novidade de corredores, alguma notícia para a gente sobre como está indo mais esse absurdo, como ele está sendo visto aí dentro. Olha, a novidade, Duda, é o seguinte, eu conversei com o senador Rogério Marinho, líder da oposição, que está voltando hoje, coincidentemente, hoje é o dia que ele volta, ele passou um período afastado, com seu suplente, que aliás fez um grande trabalho, o senador Flávio Azevedo, e nós, o senador Rogério Marinho, exatamente sobre essa questão do Marcelo Van Hatten, dessa intimidação, dessa perseguição, e isso, isso, Duda, vai acontecer com qualquer um que esteja se rebelando, essa turma aí não está preocupada, você vê que estava tudo no jogo do Brasil, no camarote, sabe lá de quem, ali assistindo o jogo do Brasil, os ministros, junto com o famoso Bessias, junto com Padilha, quer dizer, eles não estão preocupados, mas, uma opinião pública, enfim, e eu acredito que esse momento derradeiro está chegando, porque a gente está vendo aí quem são os parlamentares, quem são os jornalistas, quem são os brasileiros de bem, que é a hora do cidadão de bem se manifestar, por isso que eu louvo muito essa iniciativa do Marco Antônio Costa, do Adris, de vocês que estão à frente fazendo manifestações em todo o país, e não podemos parar já temos que ter o calendário sempre, novembro tem que ter, dezembro tem que ter, porque as grandes mudanças do país ocorreram através das ruas, eu sei que não é fácil, mas esse trabalho está despertando muita gente, então, o senador Rogério Marinho, eu conversei com ele, eu não posso antecipar aqui, Duda, mas ele, a iniciativa dele, já está com um pacote aí de ações para fazer em relação a isso, foi gravíssimo, gravíssimo o que aconteceu com o corajoso deputado Marcel Van Raten, isso mostra realmente que não existe democracia no Brasil, que ela acabou, e a gente precisa reagir de alguma forma, esse pedido de impeachment, que tem o apoio de dois milhões, quase dois milhões de brasileiros, é um pedido robusto, que tem desde a morte de brasileiros sob a tutela do Estado, Clérison Pereira da Cunha, há, assim, uma caçada implacável à liberdade de expressão, o X, é a ponta do iceberg que aconteceu no X, que curiosamente voltou depois do primeiro turno das eleições, foi muito engraçado, para não dizer trágico, eles esperaram, porque sabem que a direita, os conservadores, dominam, se conectam com a população que tem esses valores, esses princípios, essas pautas em defesa da família, da vida, então eles tiraram a principal ferramenta, aquela, aquela plataforma onde realmente existe liberdade de expressão, que não tem algoritmo travando a entrega de mensagens quando se critica poderosos, quando se fala certas palavras proibidas, e eles tiraram essa ferramenta durante mais de um mês, isso é um absurdo que aconteceu com 22 milhões de brasileiros que ficaram órfãos no X, então tem jornalista com passaporte retido, a gente tem que lembrar sempre disso, a democracia relativa do Brasil, nós temos jornalista com rede social por decisão judicial derrubada, até conta bancária que o cara trabalhou a vida inteira, tá lá retido, você tem o senador da república que está nesse momento, o senador Marcos Duval, com uma multa que sabe lá como se tirou de 50 milhões de reais, é pra acabar com a vida do cara, sem base nenhuma, um senador da república que não tem rede social, é isso que a gente está vendo, eu até digo, é um senador zumbi, porque ele um dia desse estava dormindo no plenário do senado, pra você ter uma noção, até o salário dele foi retido por causa dessa multa, então é uma questão que a gente está vivendo no Brasil, todos os sinais estão aí, só não vê quem não quer, que a gente está numa ditadura e todos nós que estamos nos rebelando contra esse sistema carcomido, Duda, e você foi muito feliz quando falou essa palavra, é um sistema apodrecido, carcomido, já nós temos um alvo nas costas, nós temos um alvo nas costas, porque não existe mais lei no Brasil, não existe, eles dizem quem é a lei, o que é a lei, o que deve ser feito, que não deve, o Congresso se respondendo ao Adriles de forma objetivamente, se nós chegarmos nessa, que nós vamos chegar, não tem outro caminho, chegar num impasse institucional com decisões, por exemplo, da PEC Antidrogas, que o Supremo tomou uma decisão ao arbítrio da lei, para liberar a maconha, tendo um presidente do Supremo que já defendeu em 2004 em Nova York a convite do Jorge Soros, o Barroso, fez isso, é motivo do meu pedido de impeachment que eu dei entrada no ano passado nele, ele defendeu a legalização da maconha e ele vota nesse processo, isso é um escândalo, isso é um absurdo, ele tinha que se declarar impedido, suspeito, porque ele tem posição, então quando chegarmos nesse momento do impasse da PEC Antidrogas, dessa PEC das decisões monocráticas que eles estão dizendo que pode ser incondicional, que pode acabar com a decisão do Congresso, como eles já fizeram com outras, eu vou te falar uma coisa, se o Congresso não se der o valor, não se respeitar, não se der o respeito, para que Congresso? Para que pagar o salário da gente? Exatamente. Para que ter uma estrutura dentro do Senado? Para que esse custo? Sabe quanto é que custa o Senado, Adrílis? Custa 6 bi, P de bola, I de índio por ano, só o Senado, poucas prefeituras, você conta nos dedos, as prefeituras do Brasil que tem um orçamento como esse, entendeu? Se você contar a Câmara dos Deputados, isso vai para mais de 10, muito mais, é um número astronômico, é bom até a gente levantar o Congresso, para que ter esse custo todo no país se não adianta de nada, se é um teatro, se é pró-forma, então, eu vou te falar, nós estamos chegando numa hora importante que o cidadão de bem precisa estar consciente, participando, eu fico feliz em ver uma audiência como desse programa aqui, que mostra o quanto o brasileiro está incomodado e está participando da vida política do seu país, então, é nisso que eu tenho esperança, com a renovação que nós tivemos de vereadores, com a renovação que nós tivemos de prefeitos, né, a direita, os conservadores avançando, não tem outra, é as pessoas dando uma resposta nas urnas com relação a isso e a gente precisa que o Congresso se levante, porque nos 200 anos do Senado, onde a gente era para estar festejando, celebrando esse período, a gente está vendo um Senado desmoralizado, completamente envergonhado perante a nação. Perfeito, a gente estourou um pouco o tempo aqui, Bertorelli, você tem uma derradeira só para a gente fechar a entrevista com o senador? Eu tenho uma derradeira, prazer falar com o senhor novamente, meus parabéns aí pelo seu trabalho, a gente já se encontrou aqui em Washington algumas vezes, então, eu sei que o escopo do trabalho do senhor ele não fica restrito ao Brasil e a minha pergunta justamente vai nessa direção, nesse sentido aí, existe uma consciência dentro do Senado, dentro do Congresso, de que as eleições americanas, dependendo do resultado delas, que isso vai ter um impacto no Brasil? e a minha pergunta é justamente no sentido do julgamento de Nuremberg, o que eu quero dizer com isso? Esses abusos todos que estão acontecendo no Brasil, inclusive de direitos humanos e pactos firmados pelo Brasil de forma internacional, todos esses abusos aí, eles provavelmente vão ter algum tipo de consequência se a administração americana mudar e for para as mãos do Trump, vai mudar o Departamento de Estado, vai mudar aí a forma com que os brasileiros estão sendo tratados através desses abusos todos aí. Existe essa consciência dentro do Congresso de que se a administração americana mudar os rumos dela, isso pode impactar essas pessoas de forma individual? Estou falando aqui de membros da Suprema Corte, de agentes da Polícia Federal que poderão ser responsabilizados por esses crimes que estão sendo cometidos pela ditadura no Brasil? Olha, de alguns parlamentares dentro do Congresso, eu sei, porque a gente conversa, hoje mesmo conversei com o senador Espiridião, a mim também, e existe essa consciência. E, na verdade, uma grande esperança, uma grande esperança, porque o mundo está olhando para o Brasil não mais com aquela ideia de que existe democracia no Brasil. eles estão vendo violações, repito, gravíssimas do âmbito dos direitos humanos, do âmbito da liberdade de expressão, acordos internacionais que estão sendo desrespeitados pela ditadura da toga vigente hoje no país. E eu já tive com o senador Magno Malta, com o senador Jorge Seife, Portinho, vários outros, e vários deputados, dentre eles o Marcelo Van Raten, o Gustavo Gaia, o Nicolas, uma turma boa, que a gente já teve algumas vezes, nos encontramos em Washington, fizemos também incursões, também, não apenas em Washington, mas também tivemos na Europa, também, participando de seminários, e vamos continuar, inclusive tem agora em novembro, novas oitivas, que nós estaremos em Washington, já confirmei a minha presença, outros deputados e senadores irão, porque a gente precisa mostrar para essas instituições o que está acontecendo dentro do Brasil. O brasileiro, você sabe bem, é conhecido pelo mundo, pela sua cultura, pelo samba, pelo futebol, pela sua alegria, hospitalidade, e hoje o brasileiro está triste, a gente está vendo o brasileiro não com aquela alegria que sempre viu, porque ele está vendo o seu país ser vilipendiado por uma casta de pessoas que se acham donos do Brasil, que não respeitam a Constituição, então nós vamos continuar denunciando, sim, conversando com senadores americanos, conversando com deputados, teve uma audiência pública que você participou, que a gente, o Paulo Figueiredo foi, né, tivemos ali um grupo de brasileiros que lotou, lotou a audiência pública com vários deputados participando, a deputada Maria Elvira Salazar, muito, muito firme, tivemos encontros com ela depois também, né, porque nós precisamos avançar, né, as pessoas precisam entender, e a Maria Elvira, ela tem uma característica, porque ela é da comunicação também, ela foi muitos anos âncora da CNN para a América Latina, então, é uma peça-chave, o deputado Chris Smith, que é o decano, é o deputado mais longevo da história dos Estados Unidos, ele que, inclusive, esteve no Brasil há 20 anos atrás, mais ou menos, e eu como ativista provida, Duda, o ativista contra o aborto, ele é uma referência nos Estados Unidos em relação a essa causa provida, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Brasil, né, quando ele esteve no Congresso brasileiro falando sobre a questão defesa da vida desde a concepção, então, tem uma série de gente do bem que Deus está agindo no sentido de juntar essas pessoas, né, e eu acredito que essas pessoas vão ser fundamentais, até o Elon Musk veja bem, que agora já foi anunciado aí junto com o Trump, né, fazendo parte aí de um planejamento do futuro governo, se Deus abençoar, eu vejo que o Elon Musk é uma resposta às orações dos brasileiros, sedentos por justiça, sejam evangélicos, católicos, espíritos, muita gente de joelho orando pelo Brasil e isso faz a diferença também, isso faz a diferença porque a guerra que a gente vive é uma guerra espiritual, não é entre os homens, então, eu acredito que o mundo já percebe em que o Brasil está envolvido hoje, né, numa democracia em frangalhos, podemos dizer assim, mas que tem um povo bravo, que tem jornalistas como vocês, comentaristas, pessoas parlamentares que se posicionam e nós vamos cumprir o nosso dever que o povo nos confiou, pode ter certeza disso, que nós não vamos desistir, que venceremos, venceremos essa grande guerra com a graça de Jesus. Muito bom, senador Eduardo Gil... Bom, pessoal, essa vai ser uma batalha muito dura, muito difícil, né, de ser vencida, a gente tem que colocar em mente isso, não foi algo construído agora, isso vem sendo construído há muito tempo, essa estrutura, né, eles têm uma estrutura ali, e é uma blindagem, se a gente for colocar uma blindagem nessa grossura, nada ultrapassa essa blindagem aí, nada, não adianta que nada ultrapassa isso, então, para ultrapassar esse tipo de blindagem, tem que permanecer naquele ditado, água mole, pedra dura, é isso que a gente está fazendo, somos a água, para curar uma pedra, vai muitos anos, muito tempo mesmo, para conseguir fazer essa fissura nessa pedra, então, não adianta achar que vai ser algo rápido, tranquilo, suave, sereno, não vai ser, mas que vai ser vitória, vai, vai ter vitória do povo, isso aí, não tem como não acontecer, cada coisa que vai acontecendo ao redor, é um passo, a vitória do Donald Trump, é um passo, me lei, mais um passo, e assim vai, vai dando os passos necessários, para que o povo consiga sair das mãos, das garras, dessa tirania que assola a nossa nação, mas, vai ser difícil, o Barbudinho conseguiu estruturar muito bem esse negócio aí, e essa do Michel Temer tem indicado o poderoso chefão aí, fazia parte já, talvez, dos planos, né, o empichamento da Denta, seica, existe várias teorias aí que, sinceramente, é difícil não acreditar ao mesmo tempo que é difícil acreditar, mas, foi a pior indicação, né, sem o careca, gente, essas coisas não teria, não estariam acontecendo, não teria um corajoso como ele, né, porque isso aí já é do caráter da pessoa, a pessoa já tem um espírito tirano, e ela aproveita o poder que tem em tudo, olha o Magafaya, se alguém acha que o Magafaya não tem o mesmo espírito, está muito enganado, muito enganado, se brincar, ele seria até pior, porque ele é estourado, né, se brincar, ele seria pior, ele quer impor aquilo que ele acredita na mente das pessoas, e se não for, ele discute, ele briga, ele faz esse estardalhaço que a gente viu ele fazendo aí nos últimos dias, né, agora, olha o barbudinho aqui, Lula afirma que quando é cobrado por investimento em saúde e educação, fica irritadinho, olha essa aqui, olha essa aqui, cadê, cadê, salto, não Lula e em 2024 cadê, ué, o que aconteceu aqui, gente, o que que aconteceu aqui, gente, e sumiu a notícia aqui, em 2024, é isso que vocês estão lendo aí, eu não vou ler por causa do algoritmo, né, não sou Lula, sou a encarnação do povo na presidência, afirma o presidente, rapaz, esse povo é besta então, hein, porque se eu fosse esse povo que ele é a encarnação, eu ia querer picanha, mentira, né, gente, eu não ia querer picanha, tô zoando, eu ia querer que ele governasse pra todo mundo, e não queres comprar o arrozão pra não fizesse essas maracoteias que a gente vê ele fazendo, defendendo o verde, amiguinho do verde, o sonho dele é fazer aqui o que o verde faz lá, nada me tira isso da cabeça, é porque quem come junto com o porco, é isso mesmo.